Bom dia meu povo, meus escrevidos, meus escrevidos aqui está chovendo muito, um dia maravilhoso eu estou passando pra falar pra vocês nunca desistir, mesmo quando alguém chamar vocês de louco porque as coisas mais belas já feitas foi quando as pessoas estavam incitadas pela loucura então é sempre bom quando você estiver sonhando pra um passo da loucura e quando você estiver escrevendo bem do lado da verdade, entendeu gente? Sabe por que eu falo isso? Porque as vezes a gente quer tanto realizar as nossas coisas e muitas pessoas falam, isso não dá certo, você está louco gente lembra, todas as coisas que aconteceu, as melhores foi quando as pessoas foram taxadas como louco Santos Dumont fez o avião, muitas pessoas falam que ele era louco, ele teve que ir contra todos e contra o vento o avião tem que subir em direção contrária do vento e ele pra fazer o avião ele teve que ficar contra todas as pessoas que o chamava de louco então quando a gente está sonhando, a gente está sempre um passo da loucura e quando estamos escrevendo, estamos sempre do lado da verdade entendeu gente? Fica com Deus todo mundo, nunca desista dos seus sonhos por mais que alguém queira que você desvie, te chamando de louco lembre-se de todas as coisas maravilhosas que aconteceu até hoje foi quando as pessoas foram taxadas de loucas e isso foi uma realização maravilhosa o cara teve que ficar contra as pessoas e contra o vento pra poder fazer uma coisa em comum então não se sinta triste quando alguém te chamar de louco se sinta vitorioso porque as coisas mais, tipo, interessantes saiu quando as pessoas estavam incitadas pela loucura não é uma loucura de ser louco, mas de ser contra as pessoas que não eram a favor dos seus sonhos entendeu gente? lembre-se de novo, se você está no seu caminho alguém quer tirar você falando que você é louco ou que não vai dar certo lembra quando o Santos Dumont fez o avião foi taxado como louco, teve que ir contra essas pessoas e ainda contra o vento com o avião subir na direção contrária e hoje é um meio de transporte mais usado e mais rápido do mundo e em algumas pesquisas diz que mais seguro fica com Deus e até a próxima nunca desista e nunca diga nunca fica com Deus, gente, até mais!